O que é que é pessoal? Aqui é o seu vídeo, a mais um vídeo, pois é desta vez WW2, que vamos acertar mais um episódio da nossa série favorita no canal, e meus amigos, o Barbas está de volta, vamos continuar o episódio interior, amigos, lembrando que ficou este combate com o Baron Blade por fazer, e é por aí que vamos começar neste sábado, amigos, tenham um bom fim de semana, divirtam-se, a começar aqui com o WWE no canal de vocês, logo à tarde vamos ter NBA e FIFA, garantidamente, amigos, tenham de passar nesses vídeos também, e deixe lá o teu apoio, vais curtir dos episódios também, obviamente, não é? Vamos lá, embora então para este episódio épico, ver o que é que o Baron traz com a Alexa Bliss, amigos, viram o episódio de ontem em WWE? Vocês não viram o episódio de OTTW? Então esqueçam. Então parem já isto. Não, 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 não. Não, 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 não. Amigos, metam-a na pausa esta. Aproveitem agora e metam-a na pausa. Juro. Vão ver o outro e depois voltam a esta. Ok? Bora. O que é isso? Este match vai ser emocionante, quase garante-o! Falando com ele hoje, posso te dizer que ele está motivado a ser lembrado como um dos maiores testes... Lembrando a vocês que o Sales teve no mesmo dia o combate contra o Finn Balor super desgastante... E o Baron Blade vai ter aproveito disso, ou pelo menos vai tentar que isso aconteça... O Balor está completamente fatigado, vai ser muito complicado... Tem a cabeça cheia de sangue... Baron Blade agora a fazer questão de abrir de novo a cabeça... Só com um golpe... Estava muito fresco... Foi um combate com muito sangue ontem... E o combate de Barbar e Finn Balor... Será que o Barbar surpreende com tudo e todos? Ainda consegue arrancar uma vitória hoje amigos? Era incrível! E mais um feito para o nosso Barbar... Ele que já uma vez conseguiu esse feito contra a AG Styles... Depois de um combate também bastante duro... Não me recorda contra quem? Acho que foi pelo título do Tag Team, exatamente no Power Preview... Ainda lutou e desfez a rivalidade com a AG Styles de forma... Com sucesso... Com sucesso... Oh God... Bárbaro a encher a marbita... A castigar a cabeça... A cena aqui é estar sempre por cima do combate Bárbaro... Pode tirar vantagem disso... Oh God... Não sei se quanto mais ele tem a dar... Aqui recuperamos um pouco da nossa... Condição física amigos... Moralizar o Bárbaro... Oh... Que selo de Baron Blade... E vai tentar o cover... Foi por um bocadinho... Ui... Não era assim tão difícil de safar... E o Silos a ter imensas dificuldades... Já quieto senhor... Oh... Oh... Meu Deus... Barbarian Kick... Meus amigos... O que é que... Vem a ser isto... O Bárbaro está em posição de ataque... Oh... Toma... 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 Linda... Oh... Vai lá Bárbaro... Eu sei que ainda tens algumas reservas... Umas reservas de energia... Tu há de ter Bárbaro... O Bárbaro... Eu não acredito que tudo que se transformou... Toma... 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 Oh... Oh... Meu Deus... O Bárbaro é tão maluco... Amigos... Este Bárbaro é tão maluco... Wtf... Ele está jogando... Clássico... É... 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 Não... Por favor... O do... Será que o Bárbaro acabou com isto? O Bárbaro... Não é que o Bárbaro acabou com isto? Não é que... controlled nesta sua vez? Não é que o Bárbaro, não é que opress estaplat? No outro dia... O Bárbaro acabou com... Pois é... O que é que... O que é que... O Bárbaro acabou com isto!? O que é que... O que é que... O que é que ele trouxe aqui? Come on Barbaro Signature de Barron Blade Amigos Eu acertei Eu acertei amigos Não foi mesmo a conta Eu não acredito O Barbaro volta a perder Mas era muito difícil Meu Deus Barbaro a ser brutalmente Ele tapou uma boca Oh Deus Barron Blade a ganhar ao Barbaro Depois de tantos combates sem perder Barbaro volta a perder Mas tem uma grande razão E a grande razão é o episódio de ontem Este combate foi no mesmo dia Por isso é que o Barbaro começou Bastante fatigado Bastante durido Depois daquele combate Brutal Contra o Finn Balder Então Barron Blade a tirar proveito E a ganhar ao Barbaro Não havia nada Não havia muito O fazer amigos Nunca me enganaste Com esses movimentos A sério A sério O ataco Negos não tinha como Amigos Vamos mostrar aqui Finn Balder Kevin Owens Foi aqui Que o Barbaro atacou O Finn Balder E foi um combate maluco Temos a ganhar ao Budal Azeite Slater A ganhar a Lince Chanda Barron Corbin ganhou o Ned Volkan ganhou o Stardust Barron Blade Depois a ganhar ao Barbaro Rusev Cesar Vamos simular Cesar vai ganhar Big Show John Cena John Cena for the win Yeah Your Rank Increased Quer dizer Agora quando eu perco É como o Rank Increased Brutal Subimos já para o Quinto lugar Quinta posição Amigos Passámos o Bray Wyatt Ao que parece Apesar da derrota Com o Barron Blade Já devíamos com bastantes Vitórias em cima E estava mais que na hora De subirmos na posição O que é bastante bom Amigos Vamos avançar aqui no calendário Já estamos em Novembro E vem o Survivor Series E vai ser comeback Vai ser comeback O Barbaro não quer Deixar as coisas assim Quer Defrontar Barron Blade Já no próximo evento E a desforra Vai ser dura Porque o Barbaro Vai querer ganhar E voltar às vitórias Certamente Amigos Já temos parece Que os VCs Para comprar aquele ataque Magnífico É isso que vocês podem já fazer Puxas Onde é que está Onde é que está Onde é que está Os que nós queríamos Amigos brutais Era o Special Moves Ah custa 125 VCs Ih meu Deus Já está Já está Já está Amigos Agora vamos reforçar Em nos comentários Eu sei que muitos Vocês já deixaram no outro Mas vamos reforçar neste Os Truques especiais Mais votados Mais Escritos E por vocês Nos comentários Irão ser Os escolhidos Amigos Eu posso mostrar Alguns deles Vou começar por baixo Olhem Olhem quantidade de truques Este vai ser o nosso Finisher E vão ser vocês Que vão escolher Qualquer um destes Está à vossa disposição Toca aí Deixar comentários Hashtag E o ataque Que vocês mais gostavam De ver Como Finisher Do Bárbaro E já Para sair no próximo episódio Ok amigos Likezão Partindo com os vossos amigos Já sabem que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima Bye I'm here to stay No you can't get to me And there is no barricade That I can tear away Shoot me down Go fire away Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus